Manos, Minas, Manos, Manos e Minas Nos toca discos, barulho pra tricampeão nas picapes, DJ Eric J É isso aí, Eric J Uma salva de palmas pra DJ Eric J Esse foi DJ Eric J, o nosso tricampeão Bem, a gente vai agora ao segundo desafio da noite Vocês estão ligados que a Cris já sorteou a dupla seguinte É o Josimar e o Cidinho Então vamos lá, Josimar e Cidinho, pode chegar O lance é aquele mesmo lance Vocês tem 40 segundos cada um Pra demonstrar suas habilidades Enquanto Escocada e Catatau vão ali no cronômetro, certo? O DJ Eric J já passou de novo os toca discos pro DJ Hélio Branco Então vamos que vamos Josimar e Cidinho, o palco é de vocês Vamos lá, Josimar e Cidinho Então vamos lá, Josimar e Cidinho Cidinho, a Cidinho, a Cidinho Aqui, depois vamos lá, Josimar e Cidinho Eva Mejana, mestre ou mate, bada pra lá Josimar e Cidinho É isso aí, mais importante é isso Família Hip Hop, cultura Hip Hop E mais importante também, ou tão importante quanto isso É o voto da plateia Então eu quero plateia, barulho, Josimar Plateia, barulho pra Cidinho Josimar Cidinho Primeiro voto da plateia pro Cidinho Valeu Josimar Se segura aí que ainda tem o voto do nosso júri técnico, certo? Enquanto isso, vocês podem curtir Vamos se levantar, seguindo o clima Vai pra lá, vai pra cá Muita autoestima, Manos e Minas com vocês Israel da Rima Brrrr Quando eu me vi só neste lugar Eu pensei que Preciso sair pra me libertar Seja com quem for A minha vida é cantar Lugar no mesmo lugar Seja sozinho ou amor O resto eu vejo depois Mas só é pensar que Eu beijava seu pedido, sua boca, sua base Tudo o que eu pedisse, só você quem me desce Vai pensar, meu Deus, se eu se guardo e falasse Mas que pena, já era, já era, já era Não beijo mais aquela tão bela e singela E negar Por quê? Se eu ouço a voz dela é através de alô Se passou pela favela é porque alguém me falou Então já que me deixou por aqui Aprendi a viver um pouco sozinho Mas o que eu posso fazer via seu gosto da boemia Se eu adi pra minha dia, mas posso mudar Mas com isso é questão de tempidões Eu tenho muito, nem curto, nem cá de canto Eu prefiro zoar Quando eu me vi só nesse lugar Eu pensei que Preciso sair, sair pra me libertar Seja com quem for A minha vida é cantar Nunca no mesmo lugar Seja sozinho ou a dois O resto eu vejo depois O resto eu vejo depois Talvez pode ser Que uma mina que meza passar tromba no rolê É isso, deixa comigo É só seguir o sentido E despertar o libido Rolar no espico florido Mas não, pera lá Só falar, não é assim Para mim tem que ter um valor É só chegar e abusar Nem fojar, nem fingir Que nem dá pra sentir o amor Mó fita Ela nem copia mais em mim acredita No cor das mina que pra mim foi mó Tá pra tudo claro Mas a cena complica E a saudade fica Então já era, já era, já era Não vejo mais aquela Tão velha e singela E nem dá Porque quando eu me vi só nesse lugar Eu pensei que preciso sair pra me libertar Seja com quem for A minha vida é cantar Por cada um mesmo lugar Seja sozinho ou a dor O resto eu vejo depois Ei E aí Valeu, Rael Agora Vamos voltar pra batalha Primeira batalha de B-Boys Do Manos e Minas Com o nosso júri técnico Nelson Triunfo Sem mais delongas Qual é o seu voto? Mais um voto pro Sidinho B-Boy Aranha Sidinho Kiko Brown Sidinho André Rockmaster Unânime galera Mais um voto pro Sidinho Então Sidinho classificado Pra próxima Fase Da batalha Manos e Minas Logo depois do intervalo tem Futebol de Várzea Aqui no Manos e Minas E o desafio de selecionar O primeiro finalista Da nossa batalha Enquanto isso Aqui é Zona Sul Sim É o Brooklyn O que é esse cara? Sabotagem Comprimento seu mano aí, mano Filma Né? Filma Forte mesmo O processo aponta Que o Sabotagem Estava Encontrando a redenção Da vida dele Através da arte No currículo Dois discos lançados Um deles A trilha sonora Do filme O Invasor De Beto Branche Premiada nos festivais De Brasília E Recife Aqui é o mano Sabotagem Vou seguir Sem pilantagem Vou honrar Provar Em janeiro de 2003 Quatro tiros Interromperam A vida de sabotagem Depois de sete anos Finalmente O acusado pelo crime Foi a julgamento O que teve grande repercussão Na imprensa Como é que o senhor avalia O que o senhor fez O trabalho Estou satisfeito Com o resultado Estou satisfeito Com o resultado Existem outros processos Em outros países Que os rappers Foram condenados Cometeram crimes Foram vítimas Em função Da relação Com a marginalidade Fui crescendo Vendo um puta Injustiça O lado do bem O lado do mal Depois de dois dias de trabalho Chegou ao fim O julgamento Do acusado Do assassinato De Mauro Matheus dos Santos Sabotagem O júri decretou Cirlei Menezes da Silva Culpado pela morte do rapper Com apenas 14 anos de prisão O sobrevivente Age 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 Só sabotagem O bom lugar O bom lugar O bom lugar O bom lugar Manos Manos e Minas Manos e Minas Manos e Minas